Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Muita Tem Lata. Hoje trago aquele que é talvez o rolo mais aleatório que alguma vez trouxe aqui ao canal. Portanto, se estão curiosos, continuem por aí. Há uma curiosidade que vocês têm mesmo de saber sobre este vídeo. Ele é basicamente o resultado de um vlog falhado aqui para o canal. Por duas vezes eu saí de câmara de vlogs na mão, toda confiante, à procura de coisas para o escritório, porque o vlog era precisamente sobre isso, a caça das decorações para o escritório, que é a divisão aqui de casa, que ainda tem falta de algumas coisas. E nos dois dias eu saía sempre exausta, porque basicamente o vlog era eu a sair das lojas a dizer que não havia nada de jeito. E eu pensei, bem, este vlog não tem conteúdo nenhum, sou só eu a queixar-me a dizer que não encontro nada de jeito, porque as lojas estão muito mais focadas no Natal, decorações de Natal, essas coisas. Então, neste momento, não havia nada do que eu queria, portanto, esse vlog foi por água abaixo. No entanto, dessas duas vezes que saí para gravar o vlog e que não deu em nada, trouxe algumas compras aqui para casa. E são compras muito aleatórias e pior, há coisas que eu adoro, há coisas que eu odeio e há coisas que estou em dúvida. Portanto, eu vou partilhar todas com vocês e naquelas em que eu estou em dúvida, conto com a vossa ajuda para saber se fico com elas ou se for. Vou começar por uma das compras que eu adoro, que é esta aqui. Eu ando já há muito tempo para começar a fazer coisas, sei lá, costurar ou esse tipo de coisas, é algo que eu gosto, que acho que é um bom passatempo. Portanto, eu quando encontrei isto aqui na Stradivarius, por acaso, eu andava a ver aquela parte de coisas para casa, pós-escritório precisamente, não é? E depois deparei-me com este kit para costurar e eu achei tão giro porque ele traz o cirfo, não é? A base, depois traz as linhas, traz tudo. Ele custou R$12,99. Vão ver, ele traz então aqui o circozinho em madeira, depois traz as linhas, o branco, azuis, rosa, castanho. Depois traz aqui a ferramenta para nós lidarmos com a linha e depois aqui a ideia de desenho para fazermos. Portanto, eu acho que isto para quem está a começar, acho que é ótimo. Posso depois dar-vos o meu feedback, mas esta é uma das compras que eu adorei porque, como eu já vos disse, eu estava muito naquela de começar a costurar. Eu depois mostro-vos se consigo fazer isto ou não, mas esta é uma compra, sim, totalmente aleatória, mas que eu amei. Agora, vamos ao extremo, portanto, uma compra que eu odiei. Ai, meu Deus, quando isto me chegou a casa, assim, foi uma compra online, eu já tinha feito esta compra para aí em setembro, talvez, ou até um pouco antes. E a loja atrasou, 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 porque na altura diz que eu fiz a compra e que não havia stock, aquilo estava enganado no site. Portanto, perguntaram-me se eu queria que me devolvessem o dinheiro, mas como eu queria muito, muito a almofada, eu disse que sim. E eu confesso que ela só me chegou a casa agora, a meio de novembro, eu já nem sequer me lembrava que eu tinha feito esta compra. E, entretanto, chegou isto. Ai, na câmera não me parece nada feia, mas, pessoal, é assim, na câmera ela não está com muito mau aspecto. É uma almofada que eu queria muito porque tinha esta textura. Só que a imagem do site com o que está aqui, não sei, estão a ver? Não gostei nada. Eu abri a caixa, a Francisca até estava ali e perguntou o que é que foi, porque a minha reação foi, não acredito. Não tem nada a ver e pronto. E só vou-vos mostrar a imagem, se calhar vocês até vão dizer, ai, não, André, olha que ela está parecida. Mas se vocês verem de perto os acabamentos aqui, esta parte, esta textura, não era nada aquilo que eu imaginava. Então, eu não gostei muito, não era nada do que eu estava à espera, mesmo os tons, alguns... Pronto, não é preciso dizer mais nada, não é? Não me convenceram. E neste rolo aleatório, sabem o que é que eu tenho para partilhar com vocês? A única compra que deste vlog falhado resultou para o escritório. Ou seja, uma compra que, de facto, eu fiz para o escritório, foi a única. Eu queria comprar uma manta para lá, para estar sempre lá. Assim, uns tons neutros, mas uma manta quentinha para quando nós estamos à secretária. E na minha querida Zara Home, és que encontrei esta mantinha aqui, que custou R$29,99. Um preço que para a Zara Home é bastante agradável, porque eles têm mantas de 100€, portanto, acho que foi uma boa compra. Eles tinham esta aqui, que assim, na parte de baixo, é toda lisa e depois tem estas farritinhas. E depois em cima tem um tom diferente, assim, com um ligeiro padrão, tem assim umas risquinhas muito tenus. E ela existia para aí em quatro cores. Esta aqui beija, vi também num verde pastel, num rosa, para tudo pastel rosa e também num amarelo mostarda, mais ou menos. Portanto, eu trouxe a mais neutra, porque assim fica bem com tudo. E ela é a mesma quentinha, estão a ver aquela manta que vocês querem agarrar e não largar nunca mais. Portanto, esta foi uma das compras que eu adorei e que, portanto, não deixou margem para dúvidas de que ia ficar aqui em casa. E foi, efetivamente, a última compra. A última e única que eu fiz para o escritório. Agora, trago uma compra que não adorei nem amei. É aquela que estou, hum, não sei. E vocês vão-me ajudar. Então, a compra é esta encharpe, aqui. Eu encontrei esta encharpe também nessa minha ida aos centros comerciais por causa do escritório. Entrei na Bijo Brigitte e vi esta encharpe. Eu, antigamente, usava muito estas encharpes assim, compridas, quentinhas. Depois houve algumas que eu me desfiz, porque elas já não estavam boas, elas já não tinham a ver com o meu estilo. E eu agora senti a falta de uma que fosse assim mais neutra, quando digo neutra, com tons neutros, não totalmente lisa. E gostei muito desta, porque tem o beija, depois tem este castanho, tem o preto. Depois as cores misturam-se e achei muito, muito giro. Ainda por cima, ela tinha aqui também estas farripinhas, que eu gosto muito. Problema desta encharpe. Deita pelo que se farta. No primeiro e único dia em que eu usei ainda, eu estava com umas calças brancas e com uma malha branca. E a minha roupa ficou cheia de coisas cinzentas. Portanto, é aquele amorode, estão a ver? Eu gosto muito da encharpe, acho que me fica bem, acho que é útil, acho que é quentinha. Mas suja-me a roupa toda. O que eu queria aqui saber é, qual é a vossa dica? Sei lá, se calhar algum tipo de lavagem que ajude? Ou então, não sei, digam-me vocês o que é que eu faço à minha vida. Ela custou R$17,95 na Bijo Brigitte. Em termos de conforto e de ser quente, é muito bom. Só que tem esse pequeno problema que a mim me chateia, porque de facto fica a roupa logo toda cheia de coisas. É muito chato. Agora vou partilhar com vocês uma aquisição que eu estou a gostar imenso. E digo estou a gostar porque ainda não cheguei até ao fim. Porque estamos a falar de um livro. É verdade, eu disse-vos que este era um rolo muito aleatório. E não estava a brincar. Este livro chama-se As Aventuras, Dicas e Segredos dos Viajantes Mais Famosos do Instagram. É a Raquel e o Miguel. Eles são os Explorers Sauros. Espero estar a dizer bem. Eu falei deles até quando sugeri contas de Instagram, que eu seguia durante a quarentena e que me ajudavam a distrair. O conteúdo deles é muito bom. Além de eles serem portugueses, eles atingiram agora recentemente um milhão de seguidores no Instagram. Isto não é brincadeira. Tipo, quando nós vemos uma conta de Instagram que atinge um número de pessoas desta forma. E eles são tão presentes, estão sempre a interagir com os seguidores. Têm fotos incríveis. Portanto, eu acho que tudo isso deve ser louvado, por assim dizer. E, enfim, acho que conseguirem um livro é um passo incrível. Eu adoro, portanto, sou suspeita. Gosto muito do trabalho deles. E, portanto, obviamente tinha que aproveitar aqui o livro. E já vem aqui comigo. Ele tem fotos muito, muito cheiras. Algumas deles no Instagram, não é? Aliás, a maioria acho que estão no Instagram deles. Vejam só. Esta aqui, por exemplo. E, pronto, eles explicam como é que... Já explicam toda a história deles. Como é que tudo começou. Depois explicam também como é que eles fazem para escolher o sítio onde vão ficar. Têm muitas dicas, muitos truques. Além de toda a parte Instagramável dos spots. Se vocês forem viajar quando esta pandemia acabar. Que vocês podem querer seguir. Portanto, para quem gosta de viagem. Para quem adora fotografia. Este livro é um must have. E, portanto, eu tinha mesmo que o sugerir. Vamos agora a mais uma compra que eu comprei. Compra que eu comprei. Compra que eu comprei. E amei. Que é esta boina. Ai, credos. Até fez brulho. Esta boina aqui ainda não tirei o papelinho. Então, eu no ano passado fiquei mega fã de boinas. Andava sempre com elas. E este ano eu não tinha comprado nenhuma. E quando fui à Bijou Brigitte, lá está. Que temos aqui um amor-ódio, não é? Que é o caso do Cascol. Este aqui foi só amor. Que é esta boina com este pelozinho que faz assim lembrar ovelha. Ela é muito, muito gira. Fica muito bem também com vários tipos de look. Porque, enfim. Tem este tom neutro, não é? Este creme. E depois tem a vantagem de ser quentinha. Porque tem este pelinho. E eu gosto mesmo muito dela. Ela custou R$14,95. E estas coisas que acontecem quando uma pessoa vai querer comprar coisas para o escritório. O que é que traz? Cascóis, boinas, livros. Essas coisas assim. Vamos agora para a minha última compra deste haul completamente aleatório. Que é uma daquelas que eu estou... Estou a falar então desta agenda. Eu acho que comprei esta agenda por desespero. Eu estava naquela de... Tão focada em comprar coisas para o escritório. E como para mim, materiais de papelaria fazem parte da decoração. Eu pensei, por que não uma agenda nova? Porque eu só tinha uma. E eu sou aquela pessoa que gosta de uma para o trabalho. Até do meu trabalho das 7 às 10, pá. Das 7 às 10. Das 10 às 7. E depois queria uma aqui para casa. Para apontar coisas relacionadas com o canal, com o blog. Essas coisas todas. Eu gostei muito desta. Da Stradivarius. Porque ela tem assim este tom rosa, rose gold, que eu gosto muito. E é uma agenda semanal. Portanto, tem aqui várias coisas boas. O que é que eu não gostei tanto nela? Ah, e já agora custou R$9,99. Ainda está aqui. O que eu não gostei tanto nela é o facto de não ter argolas. Eu tenho alguma dificuldade com cadernos ou agendas que uma pessoa quer abrir e tem que estar ali a fazer força. Estão a ver? Então, eu tenho aqui também um amor-ódio. Porque eu adoro esteticamente. Adoro o design. Adoro a forma como ela está distribuída. Gosto muito do facto dela ser minimalista. E, por outro lado, irrita-me de não ter argolas. Portanto, digam-me. Eu supero esta parte das argolas. Até porque isto não é uma coisa que eu uso durante muito, muito tempo, todos os dias. E fico com uma agenda que eu gosto muito esteticamente. Ou aborto missão, devolvo e vou numa nova caça à agenda. É esta a questão. Fico ou não, conto convosco para me ajudar. Pronto, basicamente é isto. Eu espero realmente que vocês tenham gostado muito deste haul. Foi uma ideia que surgiu assim de repente. Porque eu estava a arrumar tudo e pensei. Pô, vocês agora têm aqui coisas que eu adoro. Coisas que eu testo. Coisas que eu não sei o que é que vou fazer com elas. E tudo isto por causa de um vlog. De umas idas ao centro comercial que eram para um vlog que não aconteceu. Portanto, eu pensei. Não, isto vai ter que resultar num vídeo. Porque o esforço foi muito ainda assim. Portanto, assim foi. Fico agora à espera que me digam aqui em baixo nos comentários. O que é que acharam destas compras e que me ajudem nas minhas dúvidas. Se gostarem do vídeo, coloquem um gosto. Não se esqueçam de subscrever ao canal. E quanto a nós, vemos no próximo vídeo. Tchau!